Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer cookies. Esse ano eu não tive tempo de fazer uma super receita para a Páscoa, então eu resolvi ensinar a vocês como fazer cookies porque fica uma delícia e vocês podem presentear os amigos de vocês, como uma lembrancinha e tudo mais. E todo mundo ama cookies, porque não tem como não amar cookies, né gente? É muito bom! E é super fácil e rápido de fazer e você consegue presentear vários amigos com uma receita só. Então, bora lá! Música... Música... Pra começar a gente vai adicionar a manteiga, ela tem que estar em temperatura ambiente com os açúcares, tanto mascavo quanto açúcar normal e a essência de baunilha. A gente vai misturar tudo, por isso que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente pra ficar mais fácil de você misturar e eu tô usando manteiga sem sal e é manteiga mesmo. E agora eu adiciono um ovo, eu já dei uma mexidinha assim no ovo antes de colocar na receita pra facilitar. Então é só misturar. Vocês vão ver, é muito fácil. E agora a gente vai adicionar a farinha aos poucos. A gente vai misturando a farinha até que a massa fique naquele ponto que a gente consiga pegar na mão e não fique grudando na nossa mão, sabe? Fique... dê pra fazer uma bolinha. Depois de chegar nesse ponto a gente vai adicionar o fermento em pó e vamos mexer ali. Eu faço tudo na mão, gente. É super tranquilo. E agora a gente vai adicionar o nosso chocolate picado. Você pode usar também aquelas gotinhas de chocolate. Eu vou adicionando com a colher e depois adiciono com a mão, mas não coloco tudo. Eu deixo um pouco do chocolate pra gente colocar por cima do cookie pra dar um enfeite assim e ficar ainda mais gostoso. Depois de tudo isso a gente vai fazer as bolinhas do cookie. Então é só fazer uma bolinha e com a própria palma da mão a gente toma uma amassadinha assim, bem de leve. E aí a gente coloca numa forma com papel manteiga. Tem que deixar bastante espaço. Com o espaço que eu deixei aí, eles ainda assim grudaram. Então se você conseguir deixar mais espaço, deixa mais porque eles crescem bastante. E depois é só adicionar o chocolate que sobrou por cima. E aí fica o seu gosto. Se você não quiser por chocolate, você pode colocar MM, por exemplo, ou alguma outra coisa. E a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 230 graus de 10 a 20 minutos. No meu ficou 10 minutos. Depois eles estão prontos. Olha como eles ficam lindos e olha como é muito fácil de fazer. Fica realmente uma delícia. E aí você pode colocar em umas caixinhas, nos saquinhos, colocar desse vinho de Feliz Páscoa como eu fiz. E é uma lembrancinha super legal. É só pra dizer que você lembrou dos seus amigos. E é claro, você pode fazer também pra você mesmo se deliciar nessa Páscoa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero desejar uma Feliz Páscoa pra todos vocês. E me sigam lá nas redes sociais. Eu sou Samara Pugo no Instagram e Snapchat. E de Lácio Vestido no Facebook. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!